Opa, aqui é o Marcos Eduardo e vamos ver hoje 3 formas de fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais, me motiva a sempre produzir esses conteúdos gratuitos aqui que tanto enriquecem você. Então, dentre as 3 possibilidades da gente ganhar dinheiro que serão citadas aqui, fazer dinheiro, melhor dizendo, com criptomoedas, a primeira é o hold. O hold nada mais é do que você comprar um ativo e segurar, a tradução de hold é segurar. Então, como a gente acredita que o Bitcoin a longo prazo é algo que se tornará mundial, é uma coisa que tem a tendência de crescimento, se você também acredita nisso, por consequência, o hold talvez seja uma boa opção. Então você compra e segura um determinado ativo. Eu sou o holder aí de vários ativos, principalmente de Bitcoin, então basta você fazer a aquisição e segurar. Se você não sabe como faz a compra, é bem simples, você precisa ter conta em uma corretora, a corretora que eu utilizo é a Binance e o link dela é o primeiro que estará aí na descrição. Se você usar meu link para se cadastrar, inclusive você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, para você fazer hold, você fez o cadastro aqui na corretora, você vai lá em carteira, Fiat e Spot e basicamente você vai depositar reais aqui na plataforma, procura o BRL, clica aqui em depositar e ele vai te fornecer aí as opções necessárias para que você realize o depósito, tendo reais em conta. Você já vem aqui em carteira, Fiat e Spot novamente e você escolhe qual moeda você quer fazer hold. O mínimo de ordem aqui na Binance são 10 reais, porém como o mercado oscila, aí como existe bastante variação de preço e o mínimo da ordem são 10 reais, vai que desvaloriza um pouquinho, daí você fica com 9 e pouco, daí você não vai conseguir vender. Então, eu acredito que talvez seja interessante você pensar em pôr um pouquinho mais, mas fica a seu critério, obviamente. Daí você põe aqui na busca, por exemplo, BTC, que é a sigla do Bitcoin, daí você clica aqui em Trade, você vem em BTC BRL e você já pode fazer a compra do seu Bitcoin. Aqui vai ter um monte de informação, um monte de gráfico, eu inclusive ensino no meu curso, no meu treinamento, como fazer trade e tudo mais que a gente vai falar mais adiante. Mas o que você precisa saber nesse momento, nessa hora, é só selecionar a ordem a mercado aqui, a market order, você põe a quantidade que você quer comprar, 10 reais ou 100 reais, enfim, o que você depositou aí ou o que você tiver vontade de comprar, clica aqui e automaticamente uma fração de Bitcoin já vai aparecer aqui para você lá na carteira Fiat e Spot. Então, você coloca aqui BTC, daí você vai ver que você vai ter uma quantidade aqui em Bitcoin. E para vender, mesmo processo, você vem aqui, Trade, depois de um tempo, se você quiser se desfazer, BTC BRL, ou subir um pouco e você já quer aproveitar e fazer o lucro, enfim, você desce aqui, vem novamente em Market Order, coloca aqui a quantidade que você tem em Bitcoin para fazer a venda. Você pode selecionar aqui a barrinha, a reguinha, enfim, e clica em Vender e você consegue realizar a sua venda. A segunda alternativa para você fazer dinheiro com criptomoedas é o stake. Claro que aqui eu estou passando só os princípios básicos de cada uma dessas três formas de fazer dinheiro. Então, do hold eu passei só o básico, depois é necessário você buscar aí outras informações, que inclusive tem aqui no canal também, a respeito de carteira. E agora vamos aí para o stake, ou a possibilidade de renda passiva. Então, novamente aqui na Binance, se você comprou o Bitcoin, você pode deixar esse Bitcoin em renda passiva. Eu venho novamente aqui em Fiat e Spot, eu pego lá aquele Bitcoin e vou colocar ele para render. BTC, eu venho aqui, seleciono Earn, e aqui ele já me deu algumas opções. Tem o rendimento Liquid Farm, Staked Fie e Flexível. Nesse momento, vamos selecionar o Flexível, que é o mais simples da gente entender, mais rápido para eu explicar. Lembrando que eu estou passando aqui o básico. Então, o que eu faço? Eu coloco uma determinada quantidade aqui. Lembrando que o mínimo, ele já acusou, tem que ser 0,001. E daí, eu coloco a determinada quantidade, enfim, e clico em Confirmar. Aqui, especificamente, ele já mostra o quanto que eu vou ganhar, tá? Então, como que funciona a lucratividade com o Bitcoin? Ele paga 0,14% ao ano, que é proporcionalmente baixo. Porém, existe aí um extra que você ganha de 0,25% ao ano, quando você tem o valor de 0 a 0,01. O que passar disso fica só os 14%. De 0 a 0,01, você vai ter aí o 0,14 mais o 0,25, o que totaliza 0,39%. Claro que é interessante ressaltar que o Bitcoin pode subir, tanto quanto ele pode cair. Então, se o Bitcoin sobe 1%, você vai ter esse 1% mais, por exemplo, esse rendimento de 0,39. Agora, se o Bitcoin caiu, por consequência, você tem o menos 1 e mais o 0,39. Você vai finalizar aí com 0,61% negativo. Então, tem a oscilação mediante ao real. Claro que eu mostrei aqui o flexível, tá? Que é a menor rentabilidade que tem. Só que a grande vantagem do flexível, eu vou até mostrar aqui pra você. A carteira veio aqui em Earn. E eu vou te mostrar aqui o que eu tenho no flexível. Então, como você pode ver, eu tenho uma quantidade de Bitcoin. Ele rende aqui, tem as informações do rendimento e tudo mais. E a vantagem do flexível é que eu posso sacar a qualquer momento. Ele é como se fosse uma poupancinha mesmo. Ó, eu clico aqui em Resgate. Seleciono a quantidade que eu quero resgatar. E ele já manda pra minha carteira automaticamente. Só clicar aqui em Confirmar, ele já manda. E o rendimento, ele já é sempre após as 21 horas, de um dia pro outro. Então, se por exemplo, você tá colocando isso daí pra render as 20 horas, a partir das 21 horas, de hoje até as 21 horas de amanhã, ele vai calcular um período de rendimento e já te dá aí a sua primeira fração. Agora, se você colocou após as 21 horas, né? Daí ele vai calcular o rendimento a partir das 21 horas do dia seguinte até as 21 horas do outro dia ainda. E a qualquer momento você pode realizar seu saque. Tem várias alternativas aí. E tem outras formas também de você ter essa renda passiva. Aqui a gente tem, sendo, por exemplo, em Finanças, Earn, novamente. Você repara que existem algumas alternativas pra você deixar o dinheiro preso durante um tempo, ele parado, você não pode mexer, não pode alterar. E você vai ter aí, durante esse período, um certo rendimento. Por exemplo, essa moeda aqui tá pagando 5% ao ano, que já é mais interessante. Só que o mínimo que você tem que deixar parado são 90 dias. Aqui, 6%, 120 dias. 6,5%, 6,7%, tá? E é a mesma coisa. Ó, aqui ó, 17,9%. Eu clico aqui em inscrever-se. Selecionei uma moeda aqui. E eu tenho que ter essa moeda comprada já. Coloco aqui, eu realmente nem sou o holder dessa moeda, nem tenho ela. Tá? Mas é bem isso, tá? Eu seleciono aqui a quantidade. Se eu deixar aqui em inscrição automática ativo, toda vez que tiver uma quantidadezinha de cava ou da determinada moeda, ele já vai inscrever automaticamente nesse programa aqui de rendimento. E após o período, ele devolve pra minha conta. A não ser que você tenha isso daqui ativo. Então, nesse caso, é até interessante deixar desativado quando a gente tá falando de rendimento com o período preso, né? Porque às vezes você vai querer sacar, o dinheiro fica aqui preso, tá? Então, essa daqui é uma alternativa aí de dar uma bombada no seu hold. Além de fazer hold, você tá tendo uma rentabilidade com isso. Lembrando que é necessário você fazer uma análise de cada uma das moedas pra entender exatamente como funciona. E lembrando que eu também tenho um treinamento que eu te ensino a como ter rendimento com renda... Como fazer dinheiro com renda passiva, com trade, enfim. E tá aí na descrição também esse treinamento. Além disso, além disso, tem a terceira forma de fazer dinheiro com renda passiva, que é o trade, tá? Então, antes de eu explicar exatamente como funciona o trade, eu tenho que falar das vantagens e desvantagens de cada uma dessas três formas que eu apresentei pra você. Então, em relação à renda passiva, em relação ao hold especificamente, a maior vantagem é que, historicamente, é a maior probabilidade de você ganhar dinheiro que existe no mercado. Então, o hold é o mais simples que tem, é o mais simples pra você trabalhar, e é, digamos assim, o mais seguro. Só que você vai depender da oscilação do mercado pra cima, pra poder acertar, tá? Pra poder fazer dinheiro. A segunda alternativa, o stake, ele vai ter aí as suas vantagens e desvantagens. O stake flexível, que é ofertado só por corretoras, normalmente por corretoras, você tem a vantagem de poder tirar o dinheiro na hora que você quiser, porém, o dinheiro, ele vai ficar... ele não vai ter um rendimento alto. Já o stake, que o dinheiro fica preso, por consequência, o dinheiro vai ficar preso lá. E, às vezes, você tá vendo que o negócio tá desvalorizando, você não pode sacar antes do período. Então, tem suas vantagens e desvantagens. A terceira modalidade que eu tô apresentando aqui, lembrando que existem outras aí, é o trade. O trade, ele tem a desvantagem de que a curva de aprendizado pra você fazer dinheiro nesse mercado, é um tanto larga, é um tanto grande. Tanto é que eu acredito que hoje, o treinamento que eu desenvolvo, capacita as pessoas aí para fazerem dinheiro com o trade, só que a pessoa tem que estudar bastante, tem que prestar bastante atenção no conteúdo e tem que treinar bastante. Em uns seis meses aí, pelo menos, ela já tá começando a ficar habilitada pra fazer dinheiro nesse mercado. Então, o trade nada mais é do que você olhar aqui pro gráfico e entender exatamente quais são as oportunidades do mercado. Mas eu vou te passar aqui o básico de como tudo funciona, só pra você entender. Então, eu vou aqui clicar nas duas setinhas pra te mostrar exatamente como o negócio funciona e vou clicar aqui nesse olhinho pra tirar toda essa informação extra. Cada pauzinho desse daqui, não é um jeito certo de falar, cada pauzinho desse daqui é um candle, cada barrinha é um candle. E cada candle, ele representa a oscilação do preço do Bitcoin. Lembrando que eu estou aqui no par BTC-BRL. Pra negociar BTC-BRL, a gente vem em Fiat e Spot. E daí, você vai selecionar aqui BTC. Ó, BTC. Daí, eu venho aqui em Trade e BTC-BRL. Daí, justamente, eu caio naquela parte. Então, como vai funcionar aqui o trade? Basicamente, cada barrinha daquela vai representar o preço do Bitcoin. Então, vou fazer um desenho aqui só pra você poder entender, tá? O preço do Bitcoin, tem um monte de gente o dia inteiro, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Então, mais gente comprando do que gente vendendo, faz o preço começar a subir um pouquinho mais. Daí, de repente, o preço cai, daí o preço sobe de novo. E assim, vai indo. Esse candle, ele representa essas oscilações. Como, por exemplo, aqui a gente está no gráfico diário. 1D significa diário. Cada candle desse é a oscilação durante um dia. Então, se o preço começar aqui, ó. A operar nesse preço. Subir. Descer. Subir de novo. Descer. E terminar aqui. Por consequência, a gente vai ter um candle representando tudo isso, tá? Então, o candle, ele tem um conjunto de 4 informações pra gente. Deixa eu tentar desenhar um retinho aqui pra você poder entender. Ó, tem 4 informações. Então, a gente tem o preço de... Nesse caso aqui é um candle vermelho, tá? Faz diferença se o candle é vermelho ou verde. Um candle vermelho, ele vai ter o preço de abertura, que é aqui em cima. Então, se você posicionar o mouse certinho aqui, ó. E olhar aqui na frente, vai ter o preço de abertura. Tá? Posiciona bem no topo do candle, você vai ver o preço de abertura. A gente vai ter... A segunda informação é o preço de fechamento. Que é o corpinho da parte de baixo desse candle. A gente vai ter a oscilação máxima. Ou seja, o preço chegou aí aqui pra cima. E chegou até esse topo. E a oscilação mínima. O preço chegou até aqui embaixo. Mas ele oscilou, oscilou, oscilou. E terminou aqui. Se por acaso, esse candle, ele fosse verde. Vamos supor que esse candle é verde. Então, a única diferença é que o preço, ele começou embaixo e terminou em cima. O preço começou aqui, oscilou, oscilou, oscilou. Foi lá pra baixo, subiu, foi lá em cima e terminou aqui. Então, esse é o preço que terminou. Esse é o preço que começou. São quatro informações. Então, abertura, fechamento, mínima e máxima. E com base nos padrões que esses candles formam, nos formados que eles ficam, a gente consegue identificar aí as melhores oportunidades que temos no mercado. Existem várias figuras que a gente pode identificar. Existem várias possibilidades. Por exemplo, existem candles chamados Doji. Eu vou desenhar um Doji aqui. Não vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Mas só pra você entender. Doji são candles que têm um corpo muito pequenininho, muito retinho. O que acontece? A abertura e o encerramento deles é certinho no mesmo lugar ou muito próximo a ponto de não ficar nenhum corpo. Por exemplo, isso daqui tá quase um candle Doji. Então, você vê que a gente tem aqui um corpo bem fino. Bem fino mesmo. É um candle Doji até o momento. Só que esse candle ainda tá em formação. Ele pode subir, descer, enfim e tal. Então, você tem o Doji 4 preços. Ou seja, ele não vai ter sombra superior, nem sombra inferior. A gente tem o Doji pernas longas. Que ele vai ter um corpo bem estreito. Uma sombra superior muito grande e uma inferior também muito grande. A gente vai ter o Doji lápide. Que ele tem uma sombra grandona lá em cima e nada embaixo. Às vezes só um rabinho aqui, mas enfim. E a gente tem também o Dragão Voador. Que é esse daqui, ó. Cada um desses traz uma mensagem aqui pra gente. Então, o 4 preços e o Pernas Longas, eles mostram que o mercado está indefinido. Então, a gente não faz nada. Quando a gente vê um candle lápide, como esse daqui, por exemplo. Isso significa que nós temos aí uma alta probabilidade do preço cair. Então, se a gente vê uma lápide, a probabilidade do preço cair é muito grande. Então, a gente vende pra depois recomprar lá embaixo. Essa é a ideia. E o Dragão Voador, que é o contrário dele. Se a gente tá vendo aqui, vai uma movimentação. Daí faz esse negócio aqui. É um corpo ínfimo com uma cauda gigantesca. Isso significa que é a hora da gente comprar. Porque muito provavelmente o preço tá revertendo pra cima. Esses candles doji, eles são muito raros. Existem vários outros tipos de candles. Só citei alguns aqui, tá? E existem também algumas figuras, algumas formações de candles. Que podem nos dar resultados lógicos. Então, existe, por exemplo, o ombro cabeça a ombro. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Ombro cabeça a ombro. Essa formação aqui, você tá tendo um determinado período, ele faz isso. Tá vendo? Então, quando você vê essa figura aqui se formando. Ou seja, um topo, depois um topo maior, depois um topo similar ao anterior. Então, isso significa uma queda. Significa que é uma boa hora pra você vender, pra você sair do mercado. Porque ele muito provavelmente vai despencar. Então, a gente tem um exemplo aqui de ombro cabeça a ombro, ó. Tá vendo? Ó, depois disso que aconteceu, o mercado despencou. Ele foi ladeira abaixo e não teve quem segurasse. Ele foi buscar lá embaixo. Teve uma queda realmente avassaladora. Então, além disso, eu tô dando o zoom e o zoom in, zoom out, que eu dou aqui, né? A aproximação e distanciamento, é com o scroll do meu mouse. E a gente tem aqui os tempos gráficos também, tá? Então, eu posso considerar cada candle como um dia, quatro horas, uma hora. Né? Daí tem os períodos. Período é minuto, na verdade, tá? Então, candle de um minuto. Eu posso ver aí como que tá a transação, a oscilação, os candles tendo um minuto, cada um deles. E, com isso, por que que não é 1M, né? Porque a gente tem o candle mensal aqui, ó. Tem também o 1M, é o mensal. Então, a gente vê a oscilação mensal do Bitcoin. Então, a gente vai analisar todas essas figuras e tudo mais. Existem muitas outras figuras, muitos outros indícios. E é assim, mais ou menos, que se faz o trade. Então, quando você observa uma oportunidade de compra, você vai lá e faz uma compra. Quando você observa a oportunidade de venda, você vai lá e faz a venda. Nenhuma dessas três formas, obviamente, eu expliquei de forma aprofundada. Mas, eu trouxe uma riqueza de detalhe até interessante pra você. Então, se você quiser saber mais a respeito disso, tá o link do meu treinamento aí na descrição com preço super acessível pra você. E também o link da Binance pra você se cadastrar e poder começar aí já a investir em Bitcoin e criptomoedas, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E até mais!